Vambora, vambora, vambora Estamos transportando cebola, confia Saindo aqui da fazenda Rodobrasil, né? Nossa, caminhão cansado demais, véi Meu Deus do céu, quem teve a ideia de pegar esse caminhão? O Daudi Robert? Não, esse daí eu não conheço, não Galera, pegamos o caminhão cansado, galera, ó E agora vamos colocar ele no atoleiro Vai ser o desafio dele Vai ser andar naquele atoleiro ali Ele tem cinco marchas só, né, Juan? Só Misericórdia Tudo que pode piorar nesse caminhão, piora, véi Meu Deus, ele é muito bugado É por causa da carga, pô Nossa Senhora São quantas toneladas essa carga que a gente tá com ela? Oito Oito toneladas Nossa Vou reduzir pra ser, foi marcha Nossa, galera E tá sacudindo tudo aqui Aham Cebola Nunca Cebola confia Nunca ouvi falar Carioca, Carioca Mandar cancelar seu CP Nossa Senhora Tá pulando Pulando e batendo tudo Pô, vamos tentar não parar lá, hein, véi Vai embalado naquele atoleiro lá Nossa Senhora Tá pulando mesmo A continuação do Wog of War O que é isso, César? Wog of War? Eu não entendi o que ele falou de não E a continuação Do Wolf Wolf of War Wog of War Ai, ai, ai Tá perdendo a redeiga do Titã? Que Titã? Meu Deus Ele é muito bugado, cara Confia Não, é Parece que não adianta falar Você fala num Entra no ouvido E sai no outro, véi Ah, o Martins tem que levar O Martins pro centro de reabilitação, galera Ai, ai, ai Calma, caminhãozinho E a buzininha dele É mais cansada do que ele ainda Querendo ou não Eu gostei do bichinho, coitado Não, ele é gostosinho De dirigir com ele O negócio é que ele é muito cansadinho, véi Nossa Ai, alguém tem ideia de pegar ele E vir pra uma estrada com atoleiro Com lama Esse Juan, véi Pelo amor de Deus Você riria, viu Te fala Nossa, véi Como é que tá aí na frente? Tudo tranquilo como um grilo? Não, não Que isso? Já tá vendo ele fazendo a ride aqui Horrível Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que esses homens Olha o que já tá vendo ele fazendo a ride Meu Deus do céu, véi O que que esses homens estão arrumando ali na frente, galera? Não, e eles escolhem pra fazer isso logo na subida Com a estrada cheia de lama, véi Ih, morreu Oi Ah, agora pronta Agora ninguém passa Agora ninguém passa É só perguntar se tá tudo tranquilo Ah, agora ninguém passa Meu Deus do céu Ai, véi Agora Nossa senhora, véi Agora ninguém mais sai Um já foi na mágica ali Na mágica tem sim Olha isso, véi E eles caminhão morre demais, véi Não vai dar pra sair daqui na humilde, não Morreu até agora Só quase capotou Mas não morreu Você tá no automático, véi Como é que ele vai morrer? Oh, oh, oh Saiu com um doge aqui, ó Se eu tirar muito o pé da embreagem Aí Se eu tirar muito o pé da embreagem aqui Ele já era, véi Galera, vocês não tem noção Eu tô pisando, tipo Na embreagem quase toda, galera Olha isso Eu tô dando ré E o caminhão tá indo pra frente, véi Olha isso Eu tô tentando Véi Olha o barulho da ré, mano E ele tá indo aí pra frente Em vez de ir pra trás Se no teclado vocês estão desse jeito Eu queria ver se vocês estivessem no volante Passando macho aqui Vocês não iam sair do lugar Eu não sei Só tem uma linha vermelha na minha frente Vai, caminhão Vai, caminhão Vai, caminhão Ai, caminhão Você parou no lugar pior ainda Você ameaçou sair E não foi Ah, não Pelo amor de Deus Desisto O cara com a machismo Não consegue estressar É o deus da paciência, galera Não O cara que o armamento consegue irritar É um monge, véi É um monge É um monge Usando de um café, ô Scoff Um café Ai, ai, ai Agora chegou nessa parte aqui Que é de dentro Dó mesmo Que na hora que eu chegar Eu vou mandar matar Olha o padrão sozinho Também tem que me lascar Alguém me mata aqui também Aí Agora começou o caminhão A morrer mais que tudo de novo, véi Pô, meu Deus Olha isso Você não pode levantar o pé da embreagem Nem um pouquinho Senão ele morre Tô levantando o pé da embreagem aqui Milímetros E tremendo ainda Porque se eu levantar mais um pouquinho Vai morrer Meu Deus do céu, véi Quem foi que deu a ideia De pegar esse caminhão, cara? O Dodge Roberts Mano do céu Vai, caminhão Eu confio em você Não, dá até medo aqui De engatar a outra marcha Que ele agarrar aqui de novo Olha isso É pra subir aqui Fora do atoleiro já Ele tá sofrendo Coitado Pelo amor de Deus Nesse caminhão, véi Nunca mais eu quero ver Esse caminhão na minha vida Nossa, véi Agora falta quantos caras, hein? Todos, né? 66 Não gosta, véi A viagem original mesmo tinha Viagem original mesmo tinha 68 Aí nós voltamos lá atrás Foi pra 72 Aí agora falta 66 Ó Pulando mais que tudo, galera Nossa senhora Morreu agora Tá doido Consegui tirar minha paz Daqui esse caminhão É nóis, Lucinaldo Parece os vacos do GTA Aqui é acidente certo, né? Nessa saída aqui Lembrando o morgado Começou a inclinar aí do nada Bora caminhão cansado Caminhando cansado Quantos km agora Que a gente saiu dessa estrada? 60 Nossa, assim A volta é pouco Uma viagem com esse caminhão Aqui tinha que ser 10 km Tipo, saiu da estrada E já Entregou a carga Ó, ele tá embalando, hein? Pra quem conversou fiado Ele aí, ó Já tô quase a 100 aqui Ó, tá de hack, então Tá de hack Esse é hack, certeza Nem buzina esse caminhão tem, galera Buzina é tipo um anti-estresse Aquela buzina Caminhão não buzina Nossa senhora O caminhão tá embalado aqui Eu não sei a quantas furoras ele tá Porque O volante não deixa eu enxergar Esse volante, velho Pelo amor de Deus E aí, P.R.E P.R.E Vendo, o que é aquilo ali? Que é a caixa de fósforo Cheio de cebola Passando aqui a velocidade E aí tem quebra-mola, né? Tem trânsito aqui Vem devagar Devagar? Devagar Andei na saia de terra, meu filho Nossa, Juan Terceira faixa Vai cantar, hein? Que isso? Tá tendo obra, Juan Meu Deus do céu Tá tendo obra, meu Deus do céu Esse caminhão Esse caminhão Tá tendo tudo Nossa Esse caminhão parou, velho Comprou a carta mesmo Não, pô A gente veio pra terceira faixa Porém, tá tendo obra Esse caminhão todo Veio pra esquerda Tá aqui no neutro Não, meu morreu aqui já Ó isso Ó isso Galera, lembrando que Oito horas da noite, galera Tem estreia da série De Homem-Aranha Aqui no canal, hein? Galerinha que tá na live aí, ó Vai lá na estreia E já ativa as notificações Pra na hora que Iniciar Vocês serem notificados E não perder, mano Salve, Laysa Pereira E aí, Valmira Olha lá, Valmira Que é um salve seu O JV A Valmira Que é um salve seu Quantos, KM? Trinta Rapaz do céu Aí, ó Fala de nós aí, ó Um grande acidente aqui atrás Eu quero nem saber de vocês Por mim que vocês se explodam aí atrás Novidade, viu? Tô indo embora Tô indo embora com o meu caminhãozinho Mais rápido de todos aqui, ó Ô, Vitor A gente não tem esse caminhão Não, eu já falei que essa daqui Vai ser a última Ah, tá Pra próxima live Entendi Eu vou ver se eu acho um desse aí Mas a gente não tem esse modinho Não, mano Vinte e quatro Vinte e oito Nossa senhora Eu olhando pro chat Quase que eu bati Vamos ter que virar ali, né? Vamos Salve, David Irmão do Douglas Eu sou o Douglas Meu Deus do céu Fechei o carro ali atrás E agora vou ter que jogar pra esquerda Com tudo Porém, esse caminhão Tá competindo comigo Vou ter que entrar na direita É, pra direita Quer dizer Nossa, tinha trem embalado Esse trem não capota, não? Capota Rapaz Nunca capota, não Mas não vira Capota, não, rapaz Porque foi só puxar Racha de sorvete Tem como capotar Foi só puxar o volante Rápido Capota, não Eu não vi não, Thanos Perdão, meu rei Ontem que eu entrei no Instagram Eu vi que alguém tinha me marcado Numa fotinha lá De uma criança Jogando Foi mal, mano Não tinha compartilhado lá É que eu quase não entro Naquele Instagram Lá, cara Falar o que pro JV Mirelle JV do RG O caminhãozinho do Juan Embalado lá embaixo Embalado 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 95 por hora Não passa disso Pelo menos ele tá andando, né Se fosse dançar de terra E aí sem sense Ó, eu olhando pro chat Indo pro mato, velho Ô, Juan Coloca a câmera 4 aí Pra você ver Fica em cima da cebola O PM tá vindo Ih, tô cortando aqui, meu filho Valeu, PM Sem sense Eu nem lembro de cabeça As configurações do meu PC, mano RD tá idoso Não gosta de Instagram Ah, mano Tem nem tempo Pra ficar no Instagram também Mas não Câmera 8 Ó Vai chutado E a fotinha RD Ah, depois eu tiro Essa fotinha E aí, Arleia Tô colando aqui, mano Arma X Tô, velho Eu tô cá atrás Tô indo aqui, gente Tem pressão pra cortar, hein? Tô indo aqui, ó Aí chega os dois lá da lado E ninguém vai Ó isso Oh my God Vou voltar, hein? Ai, ai, ai Ai, ai Ô, ô, ô Rapaz, subiu? Rapaz do céu Descobri, gente Que capota Só não capotei Ai, descobri Que eu tô em capota Salve, gamer Gameplay Comboa de Kombi Comboa de Kombi Oxe Nossa Pô, essa carga Invisível É bugada, velho Porque, tipo Fica como se tivesse Um reboque aí atrás Aí Ele mexe Toda na estabilidade Do caminhão, velho Não é igual O 16-20 Não, tá ligado? Não O 16-20 O bicho vai retinho Vai retinho A capota também Nossa Tem uma blitz Aqui na frente Tô passando É chutado Como se não houvesse amanhã E tem uma polícia Na frente ainda Da blitz Ai, meu Deus do céu Vou ter que reduzir Porque tem uma caminhoneta Por nada Tô treinado pra isso Oi, polícia Quase que deu ruim Quase que deu ruim Olha onde que nós chegou Pariqueira sul Ai Peraí E aí, John Estou chegando aqui Você é no posto de gasolina, né? Se não me engano É Chegamos já então, galera O negócio é Ah, tá É só parar ali em cima Só parar aqui em cima E tá entregue As 8 toneladas de cebola Aí no posto O posto vai fazer Um jantar beneficente Aí, galera Ele precisou de 8 toneladas de cebola Beleza Deixou o caminhão morrer Em cima da baga Beleza Beleza 4 caminhões com 8 toneladas, né? 4 caminhões com 8 toneladas 32 toneladas Aí, galera Saindo lá de Fazenda Rua do Brasil Com destino a Pariqueira Sul Trazendo 8 toneladas de cebola Tá entregue Pelo amor de Deus Caminhão horrível Tchau Tchau